Mas aí já passamos para uma coisa completamente diferente, que é o que é escola. E esta escola é péssima. Ok, eu defendo que haja escola clássica, as grandes matérias, mas não da forma como estudamos. Eu lembro-me no liceu, eu nunca cheguei ao século XX. Vamos lá passar outra vez aos reis. E mais outra vez aos reis indígenas. É pá, mas eu quero lá saber disto, eu quero chegar ao século XX, às guerras. Nunca estudei a guerra, nunca. Mas Portugal teve na guerra ou não? Mas eu sei que teve. Mas porquê que vocês não me ensinam isto? Se isto era assim na nossa adolescência, hoje, meu Deus, hoje temos acesso à net. Mas qual é o miúdo que vai saber quantos portugueses morreram em 14 e 18? Ou que houve ali aquela batalha que fomos completamente cilindrados porque houve um tipo que foi sacana. E fugiu e pôs-nos ali. Não querem saber sequer. Agora, a escola tem que mudar e muito, e muito. E desta vez é a escola que tem que ir atrás dos miúdos. Não são os miúdos que têm que ir atrás da escola. E se a escola sabe que os instrumentos mudaram, é impossível neste momento dizer ao miúdo, epá, desliga o telemóvel dentro de uma sala de aulas. Pois porquê? Vamos é obrigar os miúdos a ter o telefone ligado e a aprender com ele. Ou seja, todas as sebentas e os livros de estudo têm que passar a ser digitais, como é lógico, têm que passar a ser interativos. Eu estou escrevendo um quadro interativo. A matéria que eu estou a escrever passa para o tablet ou para o telefone do miúdo. E o miúdo no próprio telefone tem que ser em si ou não. E aqui eu consigo estabelecer uma ponte entre o professor e o estudante. Agora, desta maneira, a debitar informação, até nós sabíamos o que fazíamos, quer dizer, vamos abandar o dedo aos miúdos, aos filhos. Oh puto, o que é que andas a fazer? Ah, tal baldei-me. Mas porquê? Oh pai, nunca te baldaste na vida? Epá, não, não, quer dizer. Agora, se a escola não faz isto e já, e já. Ah, isto também era uma forma de mostrar, ou de ter um manual de boas maneiras em relação ao que é o instrumento digital. O equipamento digital, hoje não é preciso ser uma pistola para matar ninguém, hoje um smartphone e o bullying cria uma pressão tal num indivíduo que o indivíduo acaba por se matar. Portanto, isto mata, um telefone mata. Portanto, há que dizer, aos miúdos, tenham cuidado, porque amanhã podem ser vocês. Eu não vejo nada disto. De, ah, os pais vão se queixar porque os miúdos sofrem de bullying. Eu também sofri de bullying e também andei e levei. Epá, mas chegava ao pé do meu pai, mas nem abria a boca. Se calhar foi aí que nós, agora que somos pais, também não percebemos muito bem, porque é tudo diferente, é muito mais vegetatório, é muito mais complicado, hoje em dia, para o miúdo, porque está na rede, cair e sujar as calças. Na nossa altura, nós éramos gozados pelos nossos colegas. Epá, no dia seguinte já ninguém estava nessa. Hoje em dia está na net, toda a gente replica a informação, aparece nos telemóveis todos os liceus, e de repente somos o gozo de todo o mundo, de todo o meio da nossa idade, que frequenta os mesmos espaços, que vai ver os mesmos filmes, que vai às discotecas. Epá, temos que aprender a lidar com isto, não estamos. E isto tem que ser com a escola, não é com os pais. Os pais são o primeiro motivo de organização, de educação, mas nós sabemos que onde os miúdos passam mais tempo é na escola, e com os outros miúdos. Portanto, aqui tem que se fazer uma mudança radical, e é já, é obrigatório. E esta questão da interatividade, as ferramentas estão cá, é só o querer. Ou só alguém chegar, olha, eu tenho este programa, isto vai custar algum dinheiro. E vamos, o quê? Manuais usados, e estão rabiscados, e a grande guerra agora é os manuais. O manual do meu filho veio riscado. E a minha pergunta será, então se foi arriscado, se calhar já tem, olha, a resposta certa. Deixe, não é? Ele não vai, se calhar, 90% das hipóteses é que ele não vai seguir nada profissionalmente do que está ali nesse livro. Vai seguir outra carreira, vai ser youtuber. Há algum liceu que tenha uma cadeira de youtuber? Não há. Mas, no entanto, é aquilo que os miúdos querem ser.